E aí eu disse, no ano que vem, só passa quem tiver condição. E será que todos vão ter? Bom, graças a Deus, eu soube que todos são de família Rita. Então todos vão ter condição. Olha o chá que você pediu. Obrigada, Heroti Odish. Hum, odeio o chá. Mas se você não gosta de chá, por que pediu? Porque é chique. Baby, você acha que eu tenho pés de galinha? Ah, eu? Então pra que que perguntou? Mas Shirley, bateu os memorandos? Ih, não tive o menor tempo. Eu fiz a minha máscara facial, agora eu tô fazendo as linhas. Daqui a pouco vai chegar o figurinista, o maquiador. Ai, hoje eu tô sem o menor tempo. Amanhã eu te atendo, tá, querida? Ai, a facina! E você, tá com o meningite? E você, tá com o meningite? Salve, a imperatriz do ensino. Shirley, abaixa os olhos pra não encará-la. Ela é tabu. 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 O que? Chega, chega! Dona Mendes, eu vou lhe rebaixar a inspetora e colocá-la de cuecas no recreio dos meninos. Então, Rui, mas não precisa me emprestar a cueca, viu? Ou a senhora usa calcinha? Cretina. Divina. Debaixada. Amada. Am lateral. Ami pego, ami pego! Ami pego! Ami pego! Ami pego! Ami pego! Ami pego! Good Morning! Sit down! Good morning! Good morning! How do you do? Good morning! Good morning! Good morning! Fernando César! É gift! Que negócio de gift é esse, Fernando? Vai lhe mostrar que eu entendo o assunto! Gift inglês! Não é presente? Pera do céu, dá-me traduz-a. By the moonlight. She faces the sea. Amorata, tem xixi. To say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high. No warm July. No harvest moon delight. One tender August night. No autumn breeze. No falling leaves. Not even time for birds to fly to sunshine. Vem cá. Vem! Shhh. Ô, ô, ô. Que que é? Tá ficando maluca? Que isso? Era ela. Era ela, mulher de laranja. Ela? De novo? Cara, se você continuar nessa, você vai ficar maluco. Maluquinho. Vambora, vamo nessa. Olha aí, crianças. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não aguento mais vocês porque vocês são muito pobres. Mas muito pobres mesmo. E eu só gosto de gente rica. Gente que tem herança. Antônio Hermínio, meu anjinho. Você ainda não me deu um beijinho hoje? Venha cá. Me desço. É. Corja. Meu pequeno príncipe. Explique à classe, Antônio Hermínio, o que vem a ser herança. Herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Mas, Roberta, eu preciso de um aumento já. Eu tô trabalhando demais, eu tô ganhando muito pouco e tô trabalhando por dois. Ah, é? Então o senhor me diga qual é o outro que eu vou admitir no imediatamente. Deslumbrante, burgante. Minha admiração por ela irá matá-la. Ah, então, professor, conseguiu cumprir o plano? Claro, claro, o plano todo. Aliás, a nossa filosofia é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Olha o sanduíche aí. Sanduíche de presunto, sanduíche de presunto de queijo e sanduíche sem presunto, sem queijo. Ô, seu Manel, esse passarinho aí não canta, não? Este não canta porque não é cantor, ele é compositor, como dizem os brasileiros. Com licença, professora, eu vim assistir uma de suas aulas por se tratar da aula mais concorrida do colégio. Muito obrigada, inspetor. Eu tento fazer uma aula atraente, que todos gostem. Muito obrigada, por favor, sempre. Pois não, obrigada. Com licença, com licença. Bem, vou começar. Não sei se aguento mais um ano. Lambetoras de ralo. É. Nossa aula hoje é de literatura. Nós vamos abordar hoje o poeta panosiano Olavo Bilac. Ah, Bilac. Um trecho da sarça de fogo. Atenção. Com licença, professora. Eu gostaria de assistir a isso também. Com licença. Obrigado. Diz tua boca, vem. 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 Ainda mais, diz a minha soluçar, exclama, todo o meu corpo, que é o teu corpo chama. Chama, chama. Morde também. Morde. Ai, morde. 200 anos. Ainda parece uma vila do século 18.